Fala Lito Sinica do canal! Fala Lito! Estou procurando um vídeo super legal e já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, compartilhando aqui embaixo A meta é 100 likes aí pra gente ir até o final da ano a gente quer chegar a 3 mil inscritos Ajuda a gente aí! A brincadeira é assim, a gente vai encher o balão E dentro dos balões tem os desafios Como o livre que você não paga desafio nenhum Perdi dinheiro Brincar de pique-cola Flamelinho Tomar banho na rua Fazer brincadeira no sinal Pedir lanche pra alguma pessoa na rua Fazer coração pra alguma pessoa na rua E sair com a panela na cabeça Isso aqui são os desafios Vai estar dentro da bolinha aqui e a gente vai ter que estourar Eu vou tacar 3 chances Eu estourando, ele compra o desafio Ele estourando, eu cumpro o desafio E a gente vai pro desafio E se inscreve no nosso canal Tá grande Bora pro desafio Fala galera, a gente está aqui A produção colocou os balões na parede E então a gente vai tirar a barriga Pra ver quem começa Eu estourando, ele cumpro Ele estourando, eu cumpro Vamos lá, pá Ele começa Vamo que vamo Vamo que vamo Ai Ai O que que é? Eu que vou cumprir esse desafio Tomar banho na rua Agora Agora é minha vez de tacar Ele tacou um Foi... Eu vou ter que tomar banho na rua Moleza, moleza Agora eu vou tacar Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vou tacar Uou Acertei Vamo ver o que ele vai ter que cumprir Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Ele vai ter que cumprir E o Nicolas vai ter que dormir no mercado Dormir no mercado Ó Dormir no mercado Agora ele vai tacar Eu acertei um, ele acertou outro Ele vai tacar mais um Vamo lá Pode tacar Agora é eu Ele errou um Agora sou eu Vai errar 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 Vem cá Flanelinha Aqui ó Ele vai ter que tirar um flanelinha Limpar lá os carros Estacionar os carros Ó Flanelinha Esse é o desafio Flanelinha Agora ele vai tacar a terceira dele É a última A última A última dele E eu tenho mais uma Vamo lá Vamo lá Vai Eita Caracoles O que que eu vou fazer Eu só sei que eu vou tomar banho Livre Estão livre Estão livre Estão livre É eu me livro disso É eu me livro Agora é a minha última Vem cá vem cá Eu vou jogar a última É Uh Pega lá Vamo ver Acertei as três Então é Fazer coração Valeu Aqui ó Vem cá Vem cá ó Fazer coração Pra alguma pessoa na rua Só fazer isso aqui ó Galera a gente vai Bota esses desafios aí Inscreve nosso canal Não pecar mais Não pecar Inscreve nosso canal Deixa o like Deixa o like Combatível E é isso aí Fui